Fala galerinha do YouTube, hoje galerinha eu sou aqui com mais um vídeo, mais um tutorial de como remover a conta Google ou e-mail do seu celular Então muita gente tem dúvida disso, uma coisa bem simples né, vindo aqui no YouTube, quando você vai abrir a lista ou então você criou muitas contas aí e você não quer mais Aqui ó, tem conta pra caramba aqui ó, aí por exemplo eu quero pagar, eu quero pagar essa conta aqui Então, vamos, tutorial, vocês vem em configuração, aí vocês vão procurar contas e backcoup, ou então dependendo do celular de vocês pode estar escrito algo diferente, pode estar escrito só conta ou então outra coisa Aí você vem aqui ó, vai aparecer aqui a lista de contas, aí você vem em contas, aí aqui vai aparecer um monte de e-mail Pronto, aqui eu queria pagar do Helio Alonso, aí tá aqui ó, o e-mail do Helio Alonso, aí você vem aqui, clica em cima do e-mail e bota remover conta Fazendo isso, essa conta vai sumir do seu celular, então vamos lá dar uma conferida Ah, aí a conta sumiu, então galera, fica aí a dica aí, espero que vocês tenham gostado, é isso aí, valeu